A Domitila, me vejo muito na trajetória da Domitila, ela é uma participante que ela traz aí uma discussão sobre economia criativa, empreendedorismo, ela tem uma questão de desenvolver um trabalho de base com as mulheres da região dela, eu me identifico muito nessa história, porque o meu trabalho também está nesse lugar, eu faço um trabalho que é social, então eu me vejo muito, eu acho que, inclusive a Domitila expõe uma contradição no feminismo, porque a galera acha que o feminismo é uma roda de amigas e aí todo mundo bate palma uma para a outra, e não é, na verdade tem toda uma discussão, então por isso que é importante leitura, etc e tal, por isso que eu gosto muito da trajetória da Domitila também, errei! Quem nunca chamou a outra de piriguete, gente? Pelo amor de Deus! E aí eu acho a parada mais legal da Domitila é justamente esse reconhecimento do eu, e teve uma resposta que ela deu para Larissa na milésima vez que estavam acusando ela dessa parada, que ela fala assim, porra, eu não preciso esperar ser perfeita para ajudar, para fazer um papel na sociedade, então eu vou errar, e quando eu perceber que eu errei eu vou pedir desculpa, eu acho que aquela resposta ali colocava uma pedra na discussão, porque é isso, porra, não dá para julgar por um erro, ou deixar a pessoa eternamente ancorada por uma fala equivocada, ou para um posicionamento errado, não dá para deixá-la ancorada naquilo e muito menos reduzir tudo que ela faz aqui fora ao jogo, ao BBB, seja o que fosse no BBB, não dá para... Eu acho às vezes até muito pesado a maneira como elas ficam usando isso de, ah, as causas, ah, o feminismo falso da Domitila e tal, porque elas estão ali naquele, nesse discurso, na verdade, tentando descredibilizar um trabalho que ela faz desde adolescente aqui fora, porra, é uma sacanagem. E é uma identidade, né, eu falo por mim mesma, assim, eu não me vejo não fazendo o que eu faço hoje, tudo que eu me proponho a fazer tem, de alguma forma, volta para devolver a oportunidade que eu tive na minha vida de poder trabalhar com coisas que eu gosto, Então, eu sempre estou pensando a empregabilidade das pessoas na periferia, porque, cara, é uma realidade que você quer mudar, você não quer subir sozinha, entendeu? Você quer trazer uma galera com você. Então, isso, assim, é uma coisa que eu me identifico muito com a Domitila, muito mesmo.